Vamos já, vamos começar. Vamos começar. Já vou soltar alguns produtos para a galera aqui, né? Inclusive, nem precisa ter assinatura, vocês já vão conseguir ter acesso a esses produtos, porque eu vou falar. Então, como a gente está num período muito frio, né? Produtos sazonais estão vendendo muito. Então, se você entrar no Edminder hoje, sem utilizar filtro nenhum, somente o filtro padrão que a gente disponibiliza ali, né? Para mostrar potenciais produtos que estão começando a vender, você vai ver muito produto relacionado a frio. Então, botas, meia calça, né? Peluciada, que o pessoal vende bastante. Meia peluciada também, jaqueta. Então, todo produto relacionado ao frio está vendendo muito. O pessoal está vendendo bastante. E aí você consegue identificar nichos também, né? Então, o que a gente conseguiu identificar no Edminder hoje? Esse ano, o mercado de commodities está muito em alta, né? O pessoal que não é do mercado, por exemplo, digital, conhece commodities como grão de arroz, feijão, né? Isso, exatamente. Mas a gente meio que se apropriou. Eu até ia te perguntar, né? O que é commodity que está vendendo no e-commerce? Para quem não entende, cara. Para quem não entende. Eu estou vendendo feijão e arroz do... Se você está numa conversa, chega um cara, é um economista, um investidor, não precisa que você está falando de arroz, feijão, milho. Mas a gente meio que se apropriou desse termo para realmente falar os produtos que estão em alta, né? Em tendência. Então, commodities são produtos básicos do dia a dia. Então, tênis, por exemplo, calçado, são produtos que estão vendendo muito. Muita gente está vendendo bastante. Roupa, acessórios, acessórios masculinos, como cinto, carteira, femininos também, brinco, bolsa. Que é o que sempre vendeu, né, Cid? Mas eu acho que encontraram formas diferentes, igual tu falou antes do smartwatch, formas diferentes de vender o mesmo produto e chamar a atenção do cliente, né? Exato. Então, o pessoal começou a trazer as estratégias do marketing para vender esse tipo de produto, que era um produto comum. Sim. Então, por exemplo, a pessoa vai vender um chinelo, é basicamente um chinelo. Agora, a pessoa, ela coloca características específicas naquele produto. Então, um chinelo ortopédico, um chinelo mais confortável, por exemplo. Começa a destacar o produto e ele ser diferente dos demais. Foi tipo aquele chinelo nuvem que lançaram. Isso, chinelo nuvem que fez muito sucesso. E eles criaram uma marca, né? A pé de algodão. Sim. O pessoal viu e aí que está a diferença, por exemplo, de quem tem sucesso e quem não tem sucesso. O pessoal usa as estratégias que funcionavam em 2019, por exemplo, que era a época que eu fazia o dropship, eu tinha e-commerce, que hoje já não funciona mais. Então, quem tem essa visão de realmente criar uma marca através do produto, inclusive, vai se destacar bastante. Então, esse chinelo nuvem, né? Ele teve muito destaque. Muita gente começou a vender, mas ninguém criou uma marca por trás. Então, a pé de algodão viu essa demanda no mercado, criou a marca pé de algodão, e aí se tornou tendência. Acredito que até hoje eles vendam muito esse tipo de produto, porque eles criaram realmente uma marca em cima daquele produto. Sim, eles acabam ficando como uma referência ali de mercado que as pessoas já conhecem, conseguem talvez ter uma recompra ali, depois procuram e, poxa, comprei dessa marca, tive uma boa experiência. E isso indica para outras pessoas. Claro que vem todo o trabalho por trás ali de fortalecimento da marca e de ter um bom produto, ter uma boa experiência. E são pontos que eles têm que estar... Todos eles têm que convergir, né? Para que o negócio funcione. Sim, um ótimo ponto mesmo. O Cid... E, por exemplo, uma pé de algodão, tá? Ela já vende lá os chinelos, né? Se ela... Ela quer entrar... É uma loja nichada, né? Mas... Ela atua meio que num micronicho ali, né? Porque ela focou somente em chinelo. Só naquele chinelo. Mas, sei lá, uma loja que vende... Uma Netshoes. Vende... Não, Netshoes agora eu dei um exemplo também, né? Vende várias coisas. Ah, vamos pegar uma Arezzo que vende sapatos, né? E ela quer saber o que está vendendo de sapato. Porque ela vende tênis, ela vende bota, ela vende chinelo. E aí fica sempre naquela dúvida de... Pô, o que eu tenho que colocar na minha loja que está vendendo mais? Porque a gente sabe, né? Tem muita opção de produto. Ainda mais se é um e-commerce sem estoque. Então, tem mais opção de produto ainda. E aí fica sempre naquela dúvida. Qual é o produto que eu vou colocar para vender mais e que vai me trazer mais retorno, né? Porque eu posso subir 10 mil produtos, se eu quiser. Mas, como é que a pessoa... Como é que essa empresa pode tomar uma decisão estratégica de subir um produto que ela já saiba que está funcionando no mercado, né? Boa, Betina. Você trouxe um exemplo muito bom, que é o exemplo de e-commerce tradicional. A Arezzo, ela tem estoque, trabalha com estoque. É diferente do Digital, que é o pessoal que utiliza a modalidade dropship sem estoque, né? A Arezzo, por exemplo, ela vai conseguir identificar tendências de mercado através da plataforma e, com isso, se antecipar na venda dos produtos. Então, antes dela, por exemplo, pô, vou testar um tênis, eu vou fazer um estoque de 10 mil desse tênis aqui para eu conseguir vender. Ela vai entrar na plataforma, ela vai ver as tendências de calçados, por exemplo, e ela vai identificar padrões dos produtos que estão vendendo muito. Então, por exemplo, de 15 calçados que aparecem lá na nossa plataforma, vamos supor que 8 são de corrida, de academia. Pô, então ela vai identificar um possível produto que ela pode cadastrar depois, né? Lançar, inclusive, né? E desses 8 calçados, ela vê quais são as características que estão saindo, se sobressaindo. Então, cada calçado vai ter uma característica específica na venda, ou utilizada ali na oferta, por exemplo, e ela pode ver essas características e trazer no próximo produto que ela vai lançar. E a chance dela ter sucesso é muito mais alta do que ela mesmo... Sim, porque já está validado que tem um público que está... Exato. Um grande público que está buscando aquele mesmo produto, né? Sim. E aí, tu diz lançar um ângulo, né? Pegar... Ah, pô, posso lançar o chinelo, eu posso lançar o chinelo ortopédico, né? Eu posso lançar o tênis de corrida, eu posso lançar o tênis de corrida mais leve do mundo, por exemplo, né? Leveza, enfim. E até a pé de algodão também, que a gente usou como exemplo, eles atuam em um micronicho que é calçado, porém, a mesma pessoa que compra o chinelo, ela pode comprar produtos complementares. Então, eles podem usar também a plataforma para identificar esses produtos complementares. Então, a pessoa, por exemplo, que utiliza um calçado ortopédico, provavelmente ela tem algum problema de dor, né? No pé, alguma coisa nesse sentido, e eles podem cadastrar esse tipo de produto. Ou até produtos semelhantes, né? Atuar com outros calçados, Poder fazer o tênis ortopédico também, né? O tênis ortopédico, exatamente. Se é um nicho que está muito em alta, eles podem investir, que a certeza de... O retorno é certo, né? Claro. Porque se tem uma demanda alta ali, inclusive na plataforma, a gente consegue mostrar o faturamento de cada produto. Então, pô, tem um tênis aqui que está faturando 400, 500 mil em sete dias. Então, é uma demanda muito alta, né? Então, vale a pena investir naquele nicho, naquele tipo de produto. Validado. E aí, por exemplo, né? Eu acho que uma dúvida também muito grande das pessoas é qual que é o ângulo que eu uso, né? Porque muitas vezes, ah, aquele produto morreu, na verdade, né? Como é que um tênis ninguém vai mais comprar, né? Não existe. Sempre vai ter a demanda do tênis. Sim. Ou do calçado, seja ele qual for, né? Assim como, sei lá, óculos. Tem coisas que as pessoas vão comprar sempre. Então, o produto não morre, né? Morre, na verdade, o ângulo, eu acho, na minha visão, né? Isso. O ângulo é oferta. O criativo. Como que eu sei, por exemplo, acho que trazendo até o exemplo da AppMax, assim, pô, quais que são os ângulos que estão funcionando? Quais que são os criativos que mais performam? É um modelo de pergunta-resposta? É um... Quais que são os que mais funcionam? Como que o pessoal que está aqui nos ouvindo pode trabalhar em cima de uma estratégia de marketing mais assertiva para não perder tempo com coisas que já sabe que não estão funcionando? E aí, pô, já vou pegar isso aqui que eu sei que dá certo, né? Boa, maravilha. Uma ótima pergunta, inclusive, Betina. Na plataforma, além da gente entregar os produtos, a gente também entrega criativo, oferta, e consegue fazer um benchmark completo, né? Do produto que está sendo vendido, oferta, criativo, enfim. Então, dependendo do nicho que você vai atuar, você consegue fazer um benchmark de concorrentes e empresas semelhantes também. Então, por exemplo, ó, vou começar... Vou usar dois exemplos de produtos, tá? O SmartShot, por exemplo, que foi o produto de 4 milhões do Vitão. Então, o que o Vitor enxergou? Aquele produto já tinha rodado muito em relação a, de fato, o smartwatch, a pessoa que quer ter smartwatch, né? Só que aí, o que ele identificou? Pô, o que esse produto tem de característica, né? Então, esse produto, ele mede batimento, esse produto é um produto de desejo, né? Que todo mundo quer ter. E aí, ele foi estudar quais pessoas, né? Quais públicos ele ia conseguir atingir. Então, ele viu que, ah, pra quem quer medir batimento, é um outro tipo de público. É uma pessoa mais velha que quer estar acompanhando, por exemplo, medindo o sono ou medindo os batimentos cardíacos pra ver se tá tudo bem. Outra pessoa também é aquela pessoa que vai pra academia. Então, já é um outro tipo de público. É um público fitness. É o Gui, é o Gui. O Gui ali vai treinar todo dia, dar um play ali no treino dele pra ele acompanhar o progresso. E aí, é um outro tipo de público. Tem a pessoa também que quer ter por status, porque, pô, é legal você ter um smartwatch, vai te diferenciar ali no ambiente que você tiver. Então, nota, né? Pra um mesmo produto, você consegue vender pra quatro ou cinco públicos diferentes, né? E aí, o que acaba acontecendo? O pessoal começa a rodar a oferta, começa a rodar o criativo, e acaba acontecendo de virar paisagem, né? Aí você citou o exemplo do Depmex. A gente, né, como empresa, roda muito anúncio, e roda anúncio forte, né? Gastando muita verba. Então, você acaba atingindo a pessoa várias vezes. E ela vai se acostumando com aquele tipo de anúncio. Então, ela tá nos stories ali, por exemplo. Ela vai ver o seu anúncio, o começo do anúncio ela já tá familiarizada, ela simplesmente pula. Então, com o dropship, e-commerce, qualquer tipo de negócio, é a mesma coisa. Então, você tem que estar sempre renovando a sua página, sempre tá tendo que renovar o seu criativo, pra que aquilo não caia no dia a dia da pessoa, e ela pare de comprar, né? E aí, identificando, por exemplo, outros ângulos de oferta dentro da plataforma, né? Você consegue fazer isso buscando através do nicho que você vai atuar, ou do produto em si. Ah, é?